Estamos de volta com Todo o Seu, para receber esta bonitinha, que é dona de um timbre grave, cheio de personalidade e tem 20 aninhos só. É uma das artistas mais diferenciadas da sua geração. Ela tem um visual moderno, que eu já cheguei curtindo isso, né? E tem o dom para fazer música. É a Thayná Pittencourt. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. Tá passando, também já passei, também já sofri, mas eu já surrei. Fica nesse desespero, não vai ajudar. Reage, para de se lamentar sozinha nesse quarto, só vai piorar. Sei que foi difícil ver aquela cena. Se afundou na deprê, porque não vale a pena. Foi traída e quer se matar, ameaçou se jogar na sacada. Não custa nada lembrar, isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar, ameaçou se jogar na sacada. Não custa nada lembrar, isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar, ameaçou se jogar na sacada. Não custa nada lembrar, isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar, ameaçou se jogar na sacada. Não custa nada lembrar, isso é chifre, não é asa. Você é insuportável. Eu vou explicar por quê. Olha, pode ligar o rádio que você vai ver que hoje toda voz feminina tenta se aproximar do soprano, do sopranino. Você não vê muito difícil alguém com a sua tessitura, alguém com tralto, que eu acho maravilhoso, né, numa mulher. Obrigada. Ah, eu gosto. Obrigada, eu também amo. Então, sabe essa coisa, porque não tem, você pode ver. Aí chegam a gritar para mostrar que sabem cantar. Eu não curto muito isso não. Eu também não. Eu estou vendo. Agora você canta há tão pouco tempo e começou a gravar vídeos na internet Eu estou aqui com um negócio, você não tinha nenhuma pretensão. De repente, olha aqui, passaram de 5 mil seguidores para 4 milhões em menos de 6 meses. Explica para o tio Rony isso. Eu comecei, na verdade, como modelo, quando eu tinha uns 6, 7 anos. E aí eu queria cantar, na verdade, desde sempre. Só que minha mãe achava que era coisa de criança, que eu ia fazer ela passar vergonha. E aí, quando eu tinha uns 9 anos de idade... Você está falando da Angela? Sim, da sua fã. Angela, beijo para você, meu amor. Seu pai é meu brother. E aí eu falei, mãe, eu quero cantar. E aí, como eu tinha contrato com a agência, não podia parar de desfilar, eu não gostava de desfilar. Acabou que eu fui fazer um desfile, o apresentador foi perguntar para mim no microfone se eu gostava de desfilar. E eu falei que não. Aí, ele chamou minha mãe no camarim e me falou, pronto, vou ser presa agora, né? Aí ele falou, faz o que é, leva ela para fazer o que ela ama fazer, não deixa ela parar de estudar, que essa menina tem uma estrela. E aí, ela começou a me colocar em aula de canto, eu comecei a cantar nos eventos da agência com 9 anos de idade. E aí, comecei a fazer barzinho por São Paulo com 14, 15 anos. Essa é a grande escola, a barzinho. Sim. A escola da noite é a grande escola para nós que gostamos de música. Com certeza, acho que o barzinho foi a melhor escola para mim. Eu aprendi muita coisa, muita, muita coisa não só da música, mas com o público também, a lidar com as pessoas, com o meu público. E aí, eu postava vídeo na internet, mas sem pretensão alguma, porque eu sempre pensei que jamais aconteceria comigo da internet. Eu via que muitas pessoas já estavam sendo descobertas pela internet, mas eu pensava, meu Deus, é muita gente e muita gente talentosa. Então, e aí eu postava as músicas que eu gostava, eu gravava e postava. Até que um dia, eu gravei uma música da Marília Mendonça e postei um dia antes dela lançar, porque tinham postado num canal. E aí, eu escrevi rápido, cifrei e gravei. E aí, caiu o vídeo, né? Porque estava sem autorização. E aí, caiu o vídeo, eu fui lá e postei meu cover. Aí, no dia seguinte que ela lançou a música, o meu vídeo foi indo atrás o dela. E aí, minhas redes começaram a crescer assim, de um jeito extraordinário, que eu pensei que tinham tomado conta. Será que é hackear minhas redes? Ai, que maravilha! Você sabe de uma coisa... É muito engraçado isso, né? Da autorização. Muitas vezes, você não está lançando na frente de ninguém. Eu gravei um DVD para a Caridade, para o Graak e para a Cruz Verde, há um ano atrás. Até hoje, eu não consegui liberação das músicas. Nossa Senhora! É uma briga que você não faz ideia. Imagina, só que não tiraram do ar nada. Você tiraram, né? Não, tiraram do canal que eu peguei e o meu foi junto. Bom, eu quero saber dos seus projetos profissionais e quero que você deixe aqui o seu site, as coisas, para a gente poder ir atrás de você. Então, projetos para esse ano, se Deus quiser, já saiu o DVD esse ano. Tem música nova, já para lançar. Eu lancei a voz de violão ainda, no canal do YouTube. Mas o acústico hoje está dando um maior pé, você sabe disso? Sim, a galera está curtindo muito a linha acústico e a gente vai lançar ela toda produzidinha, agora no mês de março. Mas a galera já está gostando bastante dela, a moda dolorida é o nome. E para shows, para contratar para shows, eventos e tudo mais, nas redes sociais, é www.tainaoficial.com.br. Tainá, só com TH. TH, isso. E Y também, né? Isso, Y só no Instagram, é só Tainá. Facebook, Tainá, tem cor. Mas se achar uma rede social, acha todas as outras. Então, é mais fácil o Instagram, que é só Tainá. A moça parece que faz televisão todo dia, né, papai? Que isso. Eu quero agradecer a sua companhia bonitinha, a sua também, bonitão. Eu que agradeço. Ó, nessa quinta-feira e que venha um mês de março maravilhoso para todos nós, eu espero que assim seja. Amanhã eu estou encontrando você, bonitinho, você é bonitão, para a gente se ver mais uma vez. E a Tainá, essa coisa mais bonitinha, vai encerrar o programa hoje. Certo? Beijo, até amanhã. Tainá, ajuda seu tio. Pode deixar, obrigada. Obrigado eu. Sabe, ontem quando a sua orelha queimou Era eu Falando de você de quantas vezes jurou Que amava só eu Que amava só eu Mentira Eu sou só uma boba que entrou pra sua coleção Mais um dedo na mão Pra ajudar a contar os seus casos de decepção Virei refrão de moda dolorida Oh, oh, oh Olha o que cê fez com a minha vida Oh, oh, oh Virei refrão de moda dolorida Oh, oh, oh Fiquei conhecida na praça Uma mulher que você brincou Agora acabou Sabe, ontem quando a sua orelha queimou Era eu Falando de você de quantas vezes jurou Que amava só eu Que amava só eu Mentira Eu sou só uma boba que entrou pra sua coleção Mais um dedo na mão Pra ajudar a contar os seus casos de decepção Virei refrão de moda dolorida Oh, oh, oh Olha o que cê fez com a minha vida Oh, oh, oh Virei refrão de moda dolorida Oh, oh, oh Fiquei conhecida na praça Como a mulher que você brincou Agora acabou Sabe, ontem quando a sua orelha queimou Era eu Eu sou só um dedo na praça 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 Tchau.